Eu penso que o ministro Paulo Guedes queira, não vai ter o que dividir, o recurso não chega. Então eu acho que a reforma previdenciária, eu posso falar com muita tranquilidade que eu enfrentei isso no meu estado, eu vejo os prefeitos aqui, sabe, na luta que nós tivemos contra um corporativismo difícil de ser enfrentado, mas necessário, porque hoje nós estamos pagando um déficit previdenciário que acontece nas prefeituras, nos estados, no governo federal, e que acaba drenando grande parte da riqueza do povo brasileiro por uma minoria. Eu não vou dizer de privilégios, mas eu vou dizer o seguinte, nós precisamos cortar hoje e entender que nós precisamos repartir essa riqueza com todo o povo brasileiro. E a reforma da Previdência é essencial, e que seguinte a ela, a reforma tributária para partilhar mais, sessão onerosa, lei Candir, o Fundeb que vai votar agora e termina em janeiro do ano que vem, o que acontece no Fundeb? É importante, porque é uma fonte de recursos para financiar a educação. Quem que paga a conta do Fundeb? Vocês, prefeitos e prefeitas, e nós, governadores e governadora, porque a União só entra com 10%, e aí parece que eles fazem par do fundo. Então, se nós não tivermos um rateio melhor das finanças do nosso Brasil, dificilmente a gente vai atender as demandas que o nosso povo tem nas cidades onde vocês administram. E acho que agora o grande desafio, e a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, é que nós vamos ter que nos mobilizar muito para ajudar, porque a reforma da Previdência não é feita para o governo, é feita para o país. E isso vai possibilitar avançar outras reformas estruturantes que nós precisamos para a gente poder realmente desenvolver. Políticas públicas, vocês são obrigados a gastar 15% na saúde, não é isso? Duvido qual município hoje que não gasta mais de 20%, 25%. Tem município que gasta 30% para a saúde, lá no município e lá na sua cidade. Por quê? Porque não reajusta a tabela SUS. E tem uma série de coisas acontecendo nesses últimos. Eu estou há 22 anos na vida pública, fui 8 anos prefeito, fui deputado estadual, deputado federal e estou agora governador. Mas a luta é a mesma, que vocês devem ter ouvido nesses últimos dias. Eu vi o Paulo Zilkowski cruzando aqui, agora mesmo que era presidente à época, a gente precisa avançar realmente nas reformas estruturantes do Estado brasileiro para poder, aí sim, com o Pacto Federativo. Porque o que aconteceu? Criou piso da educação. Quem que paga a conta? Municípios e estados. Piso do agente comunitário. Quem que paga a conta? Estados e municípios. E a receita ficou aonde? Chegou alguma coisa nova? 1% do FPM ajuda? Ajuda. Mas não resolve o problema dos municípios brasileiros. Então nós precisamos realmente fazer uma reforma. Eu acho que o ministro está bem intencionado. Paulo Guedes tem falado conosco na mesma linguagem que tem falado com os senhores e senhoras prefeitas do Brasil e eu vi aqui ontem. Mas se não tiver nada para dividir, fica muito difícil. Então precisa mudar essa equação. E essa equação só vai ter mudança se tiver uma pressão política nossa. Governadores, vocês que têm uma força enorme, porque no ano passado, todo mundo bateu na porta dos prefeitos e das prefeitas dos municípios brasileiros para pedir o apoio. Não foi assim? Agora está na hora da gente bater na porta de quem foi eleito para entender que o Brasil tem urgência nessas reformas. Independente de situação ou oposição. Eu respeito muito a questão ideológica de alguns partidos que defendem não votar a questão da previdência e votar as reformas estruturantes que o Brasil precisa. Agora não tem jeito. Ou nós vamos fazer isso porque nós estamos tudo no mesmo barco, ou senão não vai ter solução. Então a mensagem que eu entendo que nós temos que ter é lutar todos nós para acelerar ao máximo essas reformas. Vocês acompanharam o que aconteceu no Brasil pós-eleição. A gente passou ali pós-eleições, chegamos em dezembro com a economia sinalizando um crescimento. Entrou o mês de janeiro, fevereiro e março. Como que está a receita dos municípios de vocês? Estagnada. Receita não está crescendo. E se o Brasil não voltar a crescer, com a sinalização que nós, brasileiros, temos que dar para essas reformas que são importantes, não vai ter o que dividir. Nós vamos ficar muitas vezes fazendo as reuniões, discutindo as prioridades que nós já sabemos quais são. Cada um aqui sabe o que seu município precisa para resolver os problemas, mas não vai ter recurso para atender as demandas da população. Então eu acho que a grande meta de todos nós hoje, a força que vocês, é muito grande, com as bancadas, tem que fazer algumas ajustes. Claro que tem. Conversava com o Paulo Câmara ali, está discutindo o benefício de prestação continuada, aposentadoria rural e outras questões que eu não tenho dúvida que o governo está aberto a discutir ou as emendas ao texto da reforma. Mas a hora que nós avançarmos, e se nós aprovarmos a Previdência, que é a primeira e a mais importante delas, as outras virão na sequência. E aí nós vamos chegar ao ano de 2020, que é o ano que muitos de vocês vão estar pleiteando de novo, uma reeleição, continuidade do trabalho, ou aqueles que virão substituindo quem não pode mais ser candidato, ou não queira mais, porque muitos dos senhores e senhoras às vezes pensam, será que vale a pena ser prefeito nos dias de hoje, no meu município, tendo que administrar só crise, não tendo recurso para fazer política pública? Então eu acho que essa é a grande decisão que nós temos que fazer, unir todos nós, para apoiar realmente aquilo que é importante para o país, independente de direita, de esquerda, o que precisa é uma reforma decente, para a gente poder ter algo a fazer com recursos e políticas públicas. Mandar mais dinheiro para os municípios, para os estados, fazer gestão pública, qualquer um com recurso faz. O duro está sendo administrador sem recurso, que você tem que ter umas demandas enormes, e cada vez mais crescentes da sociedade, e menos recursos para atender essas demandas. Então, eu quero me colocar à disposição, para a gente estar junto nessa luta, que é uma luta de todos nós, dos governadores que estão aqui, daqueles que não vieram, mas apoiam, de vocês, prefeitos e prefeitas do Brasil também, que estão aqui, do nosso estado, Caravina, e eu vejo vários aqui do Mato Grosso do Sul, sabem da relação que a gente tem, para discutir políticas públicas lá, mas é importante, nesse momento, a gente apoiar aquilo que vai possibilitar o ministro que falou aqui ontem, que o discurso foi eloquente, e soou muito bem, de dividir o bolo tributário, só que hoje, com um déficit de 139 bi, não tem o que dividir. Se nós não melhorarmos a equação fiscal do nosso país, nós vamos continuar fazendo discurso, e nada vai acontecer, para a gente poder fazer os avanços que nós precisamos. Eu quero, Arud, parabenizar você, pela marcha, pelo trabalho, que tem feito, essa é uma luta de todos nós, parabenizar os prefeitos do Brasil, e prefeitas que estão aqui, porque isso mostra comprometimento, tem gente que fala, ah, o prefeito vai lá em Brasília, passear, para tirar de área, e não é, se você não vem aqui reivindicar, ninguém vai lá na sua cidade, te oferecer algo para você fazer, pelo cidadão que mora no seu município. E essa é uma discussão muito importante de todos nós. A participação de vocês, nesses encontros, nessas marchas, são fundamentais, para mostrar a unidade, o fortalecimento do movimento municipalista brasileiro, porque tem pessoa lá na sua cidade, que às vezes fala, e principalmente eu, que já enfrentei lá no meu estado, o Ministério Público, que queria dizer, que prefeito e vereador, não podia vir em Brasília, para fazer reivindicação, porque não tirava de área, e nós tivemos um enfrentamento, com isso lá, é dever sim, do vereador, da vereadora, prefeito e prefeita, vir para esses movimentos, porque se a gente não se unir, para lutar pelo municipalismo, e pela decisão, da descentralização dos recursos, muito pouco vai acontecer, e esse é uma luta, porque eu acho que não tem, nada mais gratificante, e nada mais democrático, na nossa vida, porque todo mundo, que está aqui, passou por algo, que é o mais difícil, que é o crivo do voto, ninguém,